Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Gabi, sou professora de ginástica aqui no Galcão e eu trouxe hoje mais uma primeira para você, que está aí com as suas crianças em casa e já não sabe mais o que fazer, estão com eles entediados, vocês estão lá com tantos cabelos por conta disso, não é? Eu sei disso papai, eu sei disso mamãe, como eu disse, aqui no Galcão eu trabalho como professora de ginástica, mas tenho uma segunda formação, eu sou pegaduga então eu trouxe para vocês hoje uma atividade que a gente faz com as crianças, é uma atividade sensorial que você pode, meu, se divertir muito com ela. Eu vou precisar que vocês tenham aí na sua casa amido de milho, açúcar, sal, água e pozinho de suco, sabe? Colorido ou corante alimentício qualquer uma dessas coisas. A gente vai fabricar a nossa própria tinta, é isso mesmo e é bem fácil de fazer. A gente vai fabricar uma tinta caseira. Você, papai, você, mamãe ou você, que é criança, mas já tem aí uns 9, 10 anos, se quiser fazer com o auxílio dos pais, pode fazer. Eu digo isso porque a gente vai usar o fogão para fazer essa atividade então não mexam com fogo vocês crianças, sempre com o auxílio de um adulto, tá bom? Vocês vão se divertir demais, vai ser muito legal de fazer e é uma tinta que no final das contas ela pode servir para criança de 6 meses até meu 10, 12 anos. Querendo ou não, é tinta e é a atividade para brincar, tá? Atividade que vai trabalhar aí com a ordenação doutora fina e a parte sensitiva das crianças. Combinado? Olha aí que no vídeo eu mostro para você como fazer. Vem, vem! Hoje nós vamos aprender a fazer e brincar com tinta. Essa é a receita. A gente vai colocar meia xícara de amido de milho na panela. Agora a gente vai acrescentar uma xícara de água. A gente vai acrescentando aos poucos e com o fogo baixo a gente vai mexendo. Vou acrescentar mais água e continuo mexendo o tempo todo, sem parar. Agora eu vou acrescentar o açúcar. O sal. E vou mexer bem. Tudo em fogo baixo. Eu vou mexendo, mexendo, mexendo até que em um momento vai engrossar. Quando começar a engrossar observa bem que dá pra ver. A gente vai colocar mais uma xícara de água. E continuo mexendo. Olha só. Quando chegar mais ou menos desse jeitinho aí a gente pode apagar o fogo e deixar esfriando. Depois de esfriar eu coloquei um pouquinho daquela massa num potinho. Tá vendo? E misturei o suco de pozinho nele. Na sua casa você pode fazer de todas as cores. Dividir em vários potinhos. Usar o corrente alimentício se você tiver. Agora se você só tiver o suco você pode usar aqueles que tem as cores mais fortes como morango uva. Aqui em casa só tinha de limão. Mas olha ficou bem verdinho. E aí é só pintar. E aí o que vocês acharam? Foi legal? Pensada? Foi divertido? Fácil de fazer? Será que a gente vai conseguir brincar com isso? Então vamos lá? Ó Agradeço muito por vocês terem deixado de sair na casa de vocês e gravar mais esse vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham se divertido e até a próxima aula. Aproveitem muito! Tchau! Tchau! Obrigado.